Oito em cada dez trabalhadores que tinham auxílio doença e invalidez perderam o benefício após um pente fino do INSS. Com isso, na região, muita gente correu para os escritórios de advogados para tentar conseguir de volta o benefício. Essa mulher que tem receio de mostrar o rosto, teve o benefício cortado pelo INSS. Ela recebia há 11 anos, depois de sofrer um acidente de trânsito que deixou sequelas. Fui trabalhar e sofri um acidente grave com um mototáxi, um caminhão bateu em mim no motoqueiro, eu estava de passageiro, então dessa batida eu tenho tudo. Tenho epilepsia, dor na coluna, a coluna minha está toda machucada, quase perdi a perna. A ex-cobradora de ônibus de 51 anos diz que ficou quase um ano sem conseguir levantar da cama por conta dos traumas do acidente. Ainda hoje faz uso de remédios controlados que consegue pelo SUS. Apesar de ter todos os laudos médicos, está indignada com o tratamento que recebeu na última perícia que passou pelo INSS. Você vai lá, você leva tudo que você tem, remédio, vários atestados, e a pessoa nem sequer olha, ergue o seu braço e fala você está apta para trabalhar, nem te pergunta o que você tem. Quer dizer, você sente um lixo. A Previdência Social fez um pente fino para revisar os casos, tanto de auxílio-doença como a aposentadoria por invalidez. Nos auxílios, oito em cada dez pessoas perderam o benefício. Em dados mais amplos, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, foram analisados mais de 1 milhão e 100 mil casos, desde agosto de 2016, dos quais mais de 460 mil recebiam auxílio-doença e passaram por nova análise pericial. Quase 360 mil foram cortados. Já nos casos de aposentadoria por invalidez, houve 192 mil cortes das mais de 670 mil reavaliações. Ainda conforme o Ministério, o objetivo é economizar 13 bilhões de reais. Por conta disso, o movimento nos escritórios de advocacia, como o do Bruno, aumentou entre 50% e 100%. Segundo o advogado previdenciário, algumas dicas são fundamentais para que as pessoas que tiveram o benefício cancelado consigam a assistência de volta. Entrar com uma ação judicial, se for a questão do acidentário na Justiça Comum, se for previdenciário na Justiça Previdenciária, na Justiça Federal. E disso levar os documentos médicos, pedir um relatório detalhado da doença, que tem a doença, o período de tratamento, a questão se tem ou não cura e os códigos de doença. Mas ele afirma, em algumas circunstâncias, em que as pessoas optarem por acionar a Justiça, o resultado pode demorar. Muito, muito, muito demorado. A Justiça está com muito processo, estão lentos. Então, aconselho a buscar uma documentação médica razoável ou de um convencimento favorável para poder evitar maiores trâmites de buscar uma nova ação.